A gente está descantando que química é uma matéria que nos deixa realmente felizes. 10. Reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorre mudança de corpo? Não, pessoal, vê bem. Por exemplo, quando você aquece um fio, ele muda de cor, tá? Ele fica vermelho, mas não é um fenômeno químico aquecer um fio, não é queimar um fio não, viu? É só aquecer, é um fenômeno físico. Mudança de estado físico. Vê que a gente aprendeu? Toda mudança de estado físico é o quê, pessoal? Toda mudança de estado físico é fenômeno físico. Eita, Guga, é mesmo, né? É. Condutabilidade elétrica. Conduzir corrente elétrica, por exemplo, uma chave de ferro, um pedaço de fio conduzir uma corrente elétrica, não transforma ele em nada, né? Ele só é um meio de transporte ali. Mudança de massa? Oxê! Então cortar o pão, pão deixa de ser pão, né? Né? Então, não. Natureza das substâncias. Aí sim. Porque uma substância se transformou em outra. Quando a substância se transforma em outra, a gente diz, mudou a sua natureza. Então, pessoal, lembrar. Fenômeno químico, ele altera a natureza da substância. Tudo ligado ao ser vivo é fenômeno químico. Respiração, digestão, tá certo? Troca gasosa na respiração. Sudorese, que é suar. Tá? Animal que emite luz. Bioluminescência. Fagalume, aqueles peixinhos das regiões bem profundas, aquelas algas que deixam o mar todo azul. Então, lembra disso, tá? Bioluminescência, emissão de luz para o ser vivo, reação química de um modo geral, ou os processos que ocorrem no nosso organismo. Tranquilo e calmo. Gostaram? Eu gostei.